Ah meu Deus, eu vou cair, tem que cair no checkpoint, peraí, consegui, ufa, consegui, aleluia, eu consegui, muito bem, tá, checkpoint, mas ainda não terminou, ainda não terminou, peraí. Morri, ai, nossa, nem acredito que eu consegui, porque eu demorei um século, pra passar daquele lugar, uuuh, eu acho que eu vou morrer, nossa, será que marcou? Não, não marcou. Ui, 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 u Os dutos de ventilação, você está escutando isso? Estou escutando o barulho, sim. Sim. Tem alguém chorando? Oxe, como assim tem alguém chorando? O Robson. Oh, quem está aí? Sou eu, Robson, o Carlos. No caso, a Drica. Ah, deixa eu seguir a ordem, né? Tá, Robson falou. Você está bem, dois? Ufa, são vocês, não aqueles... Três, aquele quem? Aqueles quem? Os zumbis! Quatro, quem é o quatro? Quatro, cinco. Aqui. Deixe de bobagem, temos que sair por algum duto desses. Seis, deixei o pé de cabra logo ali. Podemos abrir os dutos. Pé de cabra. Ok, pé de cabra. Parece que vocês querem pegar o pé de cabra também. E aí, qual desses dutos aí? Tem o Bolt. Tem o Bolt deles aqui. Ah, aperta com E, né? Vamos nesse aqui. Vamos ver o que vai dar. Será que vai dar ruim? Ixi. Fechado. Como assim? Fechado. Tá fechado. Não é esse, eu acho. Não é esse. E agora eu tô ferrado, né? Porque eu tô presa aqui agora, né? Pelo jeito. Não é esse. Deixa eu ver aqui. Ih, também não é. Qual será? Esse aqui? Vamos lá. Vamos lá. Uh, Lúcia? Deixa eu marcar um checkpoint aqui, louco. Deixa eu ver o que eles estão falando aqui agora. E o Rolaldo? Ele não estava com você? Dois. Ah, não sei se devia falar, mas... Ele foi atrás da Maria. Três. Ah, que ele vai... Ele vai ver só. Ele ficou bravo. Quatro. O Ricardo vai falar agora. Galera, acho melhor irmos logo. Aqueles canos podem soltar radioatividade. Meu Deus do céu. Mais obstáculos. A lapandinha feliz, né? Ele adora esse tipo de obstáculo. E agora? Nossa, já morri, cara. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Tá. Deixa de brincadeira. Ok. Vai ser tenso aqui agora, hein? Uh. Consegui. Ah, meu Deus. Ui, ui. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai aqui, aqui, aqui. Aqui. Ufa. Marquei checkpoint. Caracas. Ah, isso aqui vai ser difícil demais. Pelo jeito, caramba. Ok. 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 Consegui. Beleza? Marcando checkpoint. Vamos ver aqui os nossos amigos aqui. Aqui deve ter uma chave. Procure-a. Reator altamente radioativo, hein? Essa porta está trancada. Precisamos de uma chave de pedra. Aqui também deve ter uma chave. E agora? Essa pílula deve ser... Deve o quê? Serve para encolher. Mas ainda está em estado de testes. Mas é a nossa única esperança. Tem um buraco ali. Logo ali. Use ela para procurar a chave. Tá, então. Oi, a nossa. Que louco. Tá. Mas e aí? Cadê o buraco? Aqui. Olha que louco, gente. Olha aqui. Achei. Achei a chave, hein? Você achou uma chave vermelha. Ok. Então bora lá. Será que é a chave que a gente precisa? Vamos precisar da pílula novamente para poder sair desse lugar. Muito provavelmente. Aqui tem uma pílula. A gente encolhe. E sai. Ótimo. Beleza. Alguém segura para mim? Eu preciso passar, rapaz. Ele abriu a chave. Beleza. Ai, já morri. Morri, morri. Nossa, que lugar mais radioativo. Ó, vamos ter que encolher novamente. Tem que aguardar aqui um pouquinho a pílula voltar para a gente poder encolher. Pronto, já voltou. Ótimo. Aqui, a chave. Chave de pedra. Pegamos. Agora vai ser outro problema, né? Sai daqui. Achei. Muito bem. Agora eu tenho que esperar crescer um pouquinho. Pronto. Precisa da chave de pedra. Tá aqui a chave de pedra, garoto. Muito bem. Esse bagulho é radioativo. Muito radioativo. Eu vou morrer. Eu espero conseguir. Ai, marca, marca, marca. Marcou? Nossa senhora. Olha lá. Vamos lá. Os caras estão aqui. Tudo com cara de... De não sei. Vamos ver. Precisamos achar uma chave para o elevador. Minha nossa. Chave para o elevador. Vamos lá, Davi. Onde está a chave para o elevador? Olha a galerinha aqui. Meus filhos. Tudo bem com vocês? O que aconteceu, gente? Você? Hum. Deixa eu ver aqui. Ai, é apenas você? Cadê a Maria? Ela está no andar de cima. Por que você seguiu ela? Você sabe que eu gosto dela. Eita. Aconteceu uma treta aqui, né? Galera, achei a chave para o elevador. Vamos? Ok. Chave para o elevador. Então, bora lá. Vamos ver para onde vai esse caminho aqui. Ah, o elevador. Olha lá. O elevador está vindo. Será que a gente vai conseguir sair dessa, galera? Uh, consegui. Ai, meu Deus. Que lugar estranho. Será que a gente vai conseguir sair desse lugar estranho? Meu Deus do céu. Marquei o checkpoint. Será que tinha mais coisa? Acho que não, né? O último andar é aqui. Beleza, então. Vamos lá. Espero que esteja acabando, né? Ih, tem mais dificuldade pela frente, gente. Muitas dificuldades pela frente. Ah, pande. Bom, galera. Eu vou deixar essa continuação aqui para um outro vídeo. Porque esse mapa, pelo jeito, é muito extenso mesmo. Tem uma história muito grande. E eu estou vendo que esse labirintozinho aqui vai ser difícil. Pra caramba. E eu estou penando para... Já tentei várias vezes. Não consigo passar. Então, eu vou deixar para gravar uma continuação em outro vídeo, tá? Bom, se vocês curtiram aí essas minhas nubices aqui no Kogama. Deixa aquele like maroto. Faça comentários também. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante na divulgação do canal, ok? Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.